Eu quero entender o começo dessa história, né, e que em pé que ela tá também agora com vocês aqui ao vivo. O que que aconteceu? Tá, vamos lá. É, o começo de tudo, né? Isso. Então tá, o começo de tudo você fala, porque foi você que viveu ali dentro da emissora. Há muitos anos, três, quatro anos, lá atrás, eu tava fazendo o programa do Danilo Gentili, aí eu encontrei o filho do Shaolin, e ele tinha acabado de perder o contrato com a Globo, ele fazia os trapalhões, ele era o Didi, lembra? Aí, ô, como é que vai, menino, não sei o quê, que as conversinhas sempre da gente, que a gente quando encontra amigos, principalmente o pai dele, que foi um legado, uma história boa, um cara legal. Demais. Falei, apesar que você tá solto, vamos fazer o programa do Silvio, quem sabe você fazer o Três Pistas, porque você manda bem, é bonito, tá em ascensão, e a gente pode falar com quem de direito, e você já tá livre e solto, e você pode fazer o programa. Cê topa, cê gosta, cê tá afim? Claro, Carlinhos. Poxa vida, dá melhor que fazer por um amigo, porque o Shaolin era amigo nosso, cê lembra? Claro, sim. E era amigo mesmo. Mesmo, mesmo. Aí, caramba, me senti no lugar. Falei, nós, de subir, falei, vamos lá na produção? Só que, em vez, nós íamos direto na produção, pelo lado direito, vamos pelo lado esquerdo, pela praça de alimentação. Sim. De repente, a produção bota lá. Dito e feito. A produção estava lá. Olha. Falei pra ele, bim, seu anjo de guarda tá contigo, velho, tá aqui, ó. Aí, cheguei na pessoa de direito e falei, olha, filho do Shaolin, não sei o quê, tá aqui, pode ser usado, o contrato da Globo já afindou, ele pode ser usado. O que vocês acham de colocá-lo no programa por três pistas, porque ele é um cara malandro, inteligente, um cara culto, um cara que sabe brincar e tal. Puxa, que legal, enfim. Começaram a passar já transações pra que ele compartilhasse o do programa. Sim. Nesse menteirinho, esta senhora veio do lado contrário, Ô, fulano, beltrano, como é que você vai? Enfim, o filho do Shaolin. Te compartilharam. Eu simplesmente disse o seguinte, eu falei, faz assim, olha, deixa ele acabar de formatar a transação com o programa que ele vai participar, porque a pessoa disse pra ele, que bom que você veio, porque caiu uma pessoa e você pode fazer essa semana. Você pode ficar à nossa disposição? Quer dizer, o nenhum útil é agradável. Exato, ou seja, deixa ele resolver primeiro a participação dele no programa, até porque é interessante pra ele e tudo mais, depois vocês conversam. Reunião de negócios. Exato, resolve o trabalho primeiro e depois, beleza. Pois pode correr pra pizza, é normal, isso é a vida. Sim. Aí, por que eu fiz isso? Desandou. Desandou. A pessoa saiu de lá, foi na diretoria e disse que eu tinha agredido lá na Praça da Alimentação. Eu nem sabia do caso, do fato, do acontecimento. Eu te dei embora. Eu te dei embora. E aí foi chamado testemunhos, foi o que? Bom, enfim, pra finalizar. Graças a Deus, obrigado, papai do céu, eu até agradeço até hoje. Hoje, teve o Acácio com as fitas e teve a produção e as pessoas que tinham lá como testemunho. Porque se você se colocar no meu lugar, imagina se eu não tivesse nada disso. Como ficaria a minha situação perante a sociedade? Todo aquele legado de história que eu tenho televisivo, sempre brincando e sendo um cara bacana com todo mundo. Vocês que me conhecem há muitos anos, nunca ouviram falar nada que depõe contra o meu e ovo? Não mesmo. Entendeu? Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho, porque já tá difícil, você ainda vai ficar preocupado com o outro. Se já tá difícil, Silvio. E deixei pra lá. Aí, no dia, eu fiquei sabendo no outro dia, através de terceiros, o que tinha acontecido. Eu fui até o respectivo responsável e falei pra ele assim, caramba, acho que eu vou falar com o Silvio e não sei o quê. A pessoa falou assim, não. Não, é o momento. Deixa quieto. Porque você vai atrapalhar algo que tá sendo um processo que ela tá fazendo em relação a um bem pra ela. E eu, pô, eu penso assim, cara. Você pode fazer um mal pra mim, mas eu não vou retribuir esse mal pra você, sabe? Sabe por quê? Porque, pô, meu, talvez você esteja descontando em mim, porque eu sou legal. E sabe o que eu vou deixar pra lá. Mas não me afetar. Aí eu pensei, deixa pra lá então. Aí ele deixou quieto. Entendeu? A história acabou ali. A história acabou ali. Isso foi em que anos? Antes da pandemia. Três anos atrás da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Três anos atrás. Tchau. Tchau.